Ô Homem-Aranha, nascido no dia 31 de janeiro de 2000, em Calxin, Argentina, na infância não teve muitas riquezas, mas a felicidade era o suficiente. O menino tinha o desejo de fazer escolinha de futebol. Um comerciante, que mais pra frente virou dono de uma escola de futebol, foi responsável por treinar o garoto. O maior sonho de sua vida era jogar uma Copa do Mundo ao lado de Lionel Messi. O menino era tão diferente que chamava a atenção dos olheiros, que levaram ele para o clube atlético de Calxin. E aos 11 o Real chamou para fazer teste, indo bem, mas não podia contratá-lo. Devido a uma política de transferência, mas a decepção não o parou. Viajou até Buenos Aires e passou no Rio. Estreou no profissional em outubro de 2018, conquistando vários títulos. Só em 2021 virou titular. Ganhou a Copa América em 2021, mas só jogou um jogo. Em janeiro de 2022 foi para o City. Em novembro estava na Copa, no início na reserva. Mas após um jogo virou titular, ao lado do seu ídolo, Messi. Aos 22 anos fez 4 gols e se sagrou campeão da Copa do Mundo. Tendo um dos protagonistas da seleção, Julian Alvarez.